Eu tenho uma notícia importantíssima, a possibilidade de ganho aí pra você. Você que é do mercado imobiliário, você que é advogado e você que comprou imóvel nos últimos 5 anos em Ubatuba. Fica comigo até o final que eu vou te falar uma aberração que a prefeitura tem feito. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Novaes, eu sou advogado e é o primeiro vídeo que eu faço aqui do canal destinado a uma outra cidade, porque normalmente eu falo aqui pra capital de São Paulo. E hoje eu quero falar com você que mora em Ubatuba, que tem casa de veraneio, que tem imóveis em Ubatuba. Igual acontece aqui na capital de São Paulo, a prefeitura de Ubatuba criou em 2009 uma lei modificando a base de cálculo para o ITBI. Recentemente, um incorporador aí da região entrou em contato comigo, porque sabe da minha atuação que eu faço aqui em São Paulo, o mesmo trabalho, para saber da possibilidade, para afastar essa lei, para afastar essa base de cálculo do ITBI que a prefeitura de Ubatuba criou, para que se faça valer o valor do IPTU ou o valor da compra do imóvel, o que for maior. E ao analisar a legislação de ITBI de Ubatuba, e ao analisar a jurisprudência do Tribunal de Justiça, eu constatei que a prefeitura comete ilícito. E eu vou dar um exemplo. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Um imóvel que vale, que foi comprado, uma área que foi comprado por uns 500 mil reais, a prefeitura fala que vale o IPTU 4 milhões e 200. E sabe quanto que a prefeitura fala que vale para fins de ITBI, aquele imposto de transmissão de bens imóveis que você paga quando você faz a escritura? 32 milhões, quase 33 milhões, gente. 2% de 33 milhões são 660 mil reais de imposto para a prefeitura. Aí eu te pergunto, você tem saúde? Você tem transporte? Você tem saneamento básico? A prefeitura te dá tudo isso? Gente, é um absurdo. Mas é possível entrar com uma ação judicial antes de pagar isso para afastar esse valor criado de forma irregular e ilegal para fazer valer, neste caso desse meu cliente, ele pagou 500, mas está menor que o valor do IPTU. Fazer valer o valor do IPTU, que é 4 milhões e 200. Então, 4 milhões e 200 vezes 2%, ele pagaria 84 mil de imposto. E a prefeitura quer cobrar dele mais de 600 mil. É um absurdo. Então, antes de lavar a escritura, você precisa procurar um advogado da sua confiança para que analise a possibilidade de entrar com uma liminar para que você pague menos. Se você conhece alguém de Ubatuba, você precisa replicar esse vídeo. Você precisa curtir, compartilhar, marcar ele. Se você está assistindo o Facebook, marca. Se você está assistindo o YouTube, marca. Para alertar. Porque muitas pessoas não sabem e acabam pagando. Acontece isso aqui em São Paulo também. E o mais importante, se você já pagou esse imposto absurdo, se foi dentro dos últimos 5 anos, você pode entrar com uma ação para restituir. Tá bom? Se você é novo por aqui no meu canal, dá uma sapiada. Eu falo disso bastante aqui. Eu já faço bastante redução e restituição de ITBI e também do ITSMD. Tá? Se você pagou o ITSMD com base no valor, desse valor absurdo aí em Ubatuba, você também tem os mesmos direitos. Só que contra o Estado e não contra a prefeitura. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. E se você tem dúvida, se você quiser deixar um comentário, faça aí no canal, curta e compartilhe o vídeo. E se inscreva no canal para que você receba conteúdo de valor toda vez que eu subir aqui um novo vídeo. Tá bom? Fique com Deus. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!